Você nunca imaginou que eu pudesse lhe deixar Cantei a canção do amor quando eu te vi passar Mas não contive minha emoção Quero você numa transação de amor Tanto fiz para você, meu dever te aproximar Você disse não assim, quase chego a desistir Mas não contive minha emoção Quero você numa transação de amor Chega de tantas fantasias, vem dançar Cola teu rosto junto ao meu pra beijar Junta teu corpo junto ao meu para amar Mas não contive minha emoção Quero você numa transação de amor Chega de tantas fantasias, vem dançar Cola teu rosto junto ao meu pra beijar Junta teu corpo junto ao meu para amar Música 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 Música